E aí galera ligado no canal Fabinho online tamo de volta aqui com mais um vídeozão topzera pro canal aí pessoal uma gameplayzinha de Skylore joguinho massa pessoal sem pay to win sem automático aqui não tem nada de pay to win aqui é tudo na raça mesmo galera e é o seguinte pessoal eu prometi trazer um vídeo aqui né sobre aqui é a arena né de 4 ao 9 só pessoal que houve um imprevisto se vocês prestarem atenção eu pei pessoal eu pei sem querer o meu personagem coloquei um itemzinho verde que eu tinha dropado dentro da gruta e acabei upando o personagem agora tive que fazer a arena né mas até que deu bom pessoal até que deu bom aqui subir um pouquinho na liga aqui mas que dificuldade hein que dificuldade galera tava jogando não sei se era bot não sei se era player mas eu consegui pessoal consegui aqui uns baúzinhos aqui ó dois baúzinhos eu fiz duas partidas tive sorte né tive sorte agora tem mais um vago eu vou fazer mais uma gameplayzinha antes de fazer uma missão porque eu também pessoal agora já que eu pei né eu preciso aqui urgentemente de uma skill aqui pessoal de uma skill aqui que é indispensável é essa daqui ó barreira protetora galera eu tô aqui com quatro fragmentos do caos aqui três para usar logo de início que eu tô pensando aqui aonde eu coloco o outro zinho eu vou colocar ele aqui ó causa dano mágico a todos os inimigos em um raio de cinco metros do alvo então pessoal geralmente a galera ataca aí isso você aliás isso é ótimo pro personagem aí né pro parceiro aí de a arena que for tanque eu jogo isso aqui nele ele vai dando um dano extra ali né nos inimigos ali dando é um dano mágico a todos os inimigos em volta dele enquanto isso ele tá com a barreirinha lá ele tá protegido e eu procuro me proteger também galera então essa skill aqui eu preciso dela ela custa é 21 mil e oitocentos de conhecimento eu tô juntando eu tô com 10 casinha 900 aqui e pouquinho e tem que fazer as missões né mano tem que fazer umas missões aqui que tá pendente aqui que vai até me dar uma recompensa zinha boa essa daqui por exemplo vai me dar 510 de conhecimento né e outras missões aqui vai me dar 420 aqui ó mais 420 e eu tô na correria galera eu tava meio gripado até não sei se deu pra vocês ouvir aí vou jornar uma partidinha aqui pra ver se a gente consegue mais um baúzinho né baúzinho aí ó essa arena que é muito boa de fazer eu curto ela pra caramba aqui é a arena aqui das graminhas porque aquela de derrubar a torrezinha lá de destruir a torre eu não gosto muito daquela arena não porque aquela arena lá a galera não foca na torre que é ipvp aí aí é muito ruim pessoal então eu procuro mais é joinar na arena aqui que você só tem que destruir os players e outra dica que eu queria dar também galera usem esses pergaminhos aqui pessoal esses pergaminhos aqui são excelentes eles dão ali um é uma magiazinha né um poderzinho mágico ali que você pode lançar ali nos seus inimigos né e eles ajudam bastante pessoal ajuda bastante mesmo esses pergaminhos aqui e esses pergaminhos galera eles vêm pra quem não sabe onde conseguir eles ah não peraí eu acho que aqui dá pra ver vai começar a partida agora mas depois eu mostro pra vocês eles vêm dentro de um dentro de um é de um livro galera vai começar a partida aqui começou depois eu falo pra vocês pessoal vamos lá então pessoal a gente tem aqui um tanque no nosso time e um mago e eles têm também um alquimista um arqueiro e um assassino agora o assassino já vem devastando o nosso mago eu curei o mago aqui já vou lançar uma skill aqui nesse arqueiro que o debuff vai fritar a alma dele ele tá tomando dano lá beleza beleza opa vamos usar essa skill aqui pra mim curar show de bola ele vai cair ali eu vou usar de novo essa skill em mim que eles estão focados em mim caraca mano o cara tá ligado errado pra me matar vou ter que sair daqui vazado que nenhum dos meus aliados aqui opa eu sumiu, 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 vou usar essa skill em mim rápido beleza show de bola vamos sair chutar daqui ele conseguiu ali até eliminar nossa mano e os caras eles estão com eles estão com item pvp né eles estão com itens pvp consegui me curar aqui de boa aí já não deu né mano três personagens me atacando aí fica difícil fica difícil pra mim tá 3 a 1 pra eles até agora a partida deu boa né mano ih cara é bote olha só o cara parado mano o cara parado jogar com bote é complicado galera eu tinha jogado até então com player né ainda mais jogando contra um time lá e o time deles aí tá com item pvp e tudo olha só o frasco o frasco das postas ali do carinha lá né o frasco das postas deles ali nossa mano vai dar ruim velho vai dar ruim aqui certeza certeza que vai dar ruim mano parece que no time deles ali tá full player né o time deles ali tá full player os cara parece que estão sabendo jogar aí fica complicado pra mim né mano não adianta nada ó não adianta nada ó o carinha lá tá com resiliência nossa me deu um K e pouco de dano velho rapaz rasgou minha armadura de boa velho eu não tenho muito o que fazer não é tentar sobreviver né velho ai meu deus já era já era mano essa partida aqui vai dar ruim certeza mano os cara ali eles são players mesmo velho são players não tem pra onde eu correr não tem pra onde eu correr não pessoal já vou até utilizar essa skill aqui que vai vir olha só o cara tá tomando só 78 de dano velho e eu tô fazendo o que eu posso porque olha só muito dano vai nem dar nem tempo cura 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 ah que maria já era galera essa partida vai dar ruim derrota certeza né mano jogando com bots isso pode acontecer né pessoal jogar com bots também mas faz parte né galera fazer o que pessoal consegui até que dois baúzinhos ali um deles aqui ó é até um baú de guerreiro aqui bom com item verde aí topzera e ainda vem aqui com catálogo diário ainda né pra gente poder obter alguma coisa aqui né mano mas vamos ver eu coloquei eu chamei outra arena aqui vamos ver né pessoal a gente tem que colocar ocupar esse espaço aqui o espaçozinho de slot mano tem que ocupar esse espaço aqui ó esse espaçozinho aqui mas igual eu tava falando pessoal onde pra quem não sabe onde conseguiu os pergaminhos é só vim aqui ó esses tomo misterioso galera eles contém esses pergaminhos aqui ó pergaminhos de feitiço raro e eu tenho comum e raro né esse daqui só é também é esse daqui é só incomum aliás e eles são muito bons eles são muito úteis né eu até esqueci de ativar um aqui vou adicionar o cinto show aliás já tá até adicionado ali só que eu não vi mano vou adicionar esse aqui ó pressa e invencibilidade vou colocar ele aqui eles vendem também né pessoal na loja agora do nosso time aqui nossa dois alquimistas e um arqueiro mano vamos lá então o alquimista aqui também tá com o item pvp show de bola só ficar aqui só ficar aqui opa na expectativa aqui eu vou ajudar o mano corei já vou dar um consegui conseguir lançar o meu debauch e ver a armadura nele vou ajudar o nosso aliado aqui beleza ajuda ele na alquimista ajuda ele lá tá eu vou me curar aqui tá passando o cd aqui tá aí sim de cura show deu bom deu bom opa opa quase o cara vai de ralo desce não devagar vem tranquilo vem tranquilo tranquilo vem afobado se não tá fazendo essa minha espécie que ele tomou uma queimadurazinha lá 67 de queimadura eu acho que ele não está usando o item que a gente tinha opa tomei aqui um silence vou me curar ué que uso beleza o cara tá tá investindo ali no outro alquimista ali ó a minha esquina que vai dar um debuff de queimadura pessoal desculpa aí tá essa forte vinha enjoada de dívida isso atrapalha demais mano já vamos ver essa espécie de novo aqui ó já era foi de ralo aqui também já foi eu vou curar aqui o arqueiro vamos lá vamos lá vamos lá eu vou deixar aquele poder ali pro arqueiro pegar que vai ser mais útil pra ele o opa tá com meio uma burdoeira aqui mas vamos que vamos nossa deu tempo? não deu tempo cara não deu tempo poxa eu achei também que ele ia usar a cura né mano eu achei que que ele ia usar uma cura nele ali o alquimista morrer assim deve ser bote esse cara certeza né certeza que deve ser opa vitória galera vitória consegui completar aquele slotzinho aqui e deu bom hein essa deu bom tem até uma missãozinha aqui do passe né mano ascensão triunfante aí trezentos pontinho já vamos pegar mais aqui opa liberei mais um tomozinho aqui né esses tomozinho aqui ele é muito útil galera nem até esqueci de usar meu pergaminho que eu coloquei lá mas esse aqui ó veio 5 raro ó pergaminhos de feitiço raro veio 5 então pessoal é isso aí que eu queria mostrar pra vocês fazer um videozinho aqui que é pra falar que não vai dar pra fazer a parte 2 da arena lá né de 4 ao 9 pegando o baúzinho verde porque eu upei galera eu upei agora o objetivo aqui é pegar essa skill aqui e colocar o fragmento do caos nela galera assim que eu fizer o vídeo e pegar vou trazer assim que eu pegar a skill vou trazer o vídeo aqui colocando o fragmento do caos nela aqui e fazendo as arenas pvp né pessoal fazendo as arenas pvp que eu vou trazer o videozinho pra vocês beleza então vou ficando por aqui galera valeu é nóis e fui tchau